MÚSICA Em dia há qualquer coisa que me prende Me dê mais palavras que não brindam Em dia há qualquer coisa que me prende Em qualquer coisa imensa vem de cima E desce sobre mim quase me ofende Que eu sempre me desanima e desanima Mas a minha vontade não se vê Que eu sempre me desanima e desanima Mas a minha vontade não se vê A vontade imensa no meu peito Mais feroz que a doce da saudade Mais pura que o olhar com de inferno Mais pura que a força da verdade Mais pura que o olhar com de inferno Mais pura que a força da verdade E se a minha vontade me seduz Melhor que o orgulho que a verdade Sou Elas... Sou ela minha calma e merdus Sou ela me descalma e merdar-luz No sol, eu quero agradecer para a minha vida.